O salário mínimo em Ontário vai aumentar a partir de 1 de outubro. Cerca de um milhão de trabalhadores na província vão beneficiar desta atualização, que representa um aumento de 3,9%. O valor do salário mínimo vai subir dos atuais 16,65 dólares por hora para 17,2 dólares. Para um trabalhador a tempo inteiro, com uma semana de 40 horas, isso significa um rendimento anual de 35,776 dólares brutos. Embora o aumento seja bem-vindo, o rendimento anual de um trabalhador a tempo inteiro, com o salário mínimo, continua a ser insuficiente para viver confortavelmente em cidades como Toronto. Um estudo recente indica que os residentes de Toronto precisam de um rendimento significativamente superior para cobrir as despesas básicas e viver de forma estável. Com esta atualização, Ontário passa a ter o segundo salário mínimo mais alto do Canadá, ficando apenas atrás de British Columbia.